Lá vai saia, mandando pras minas safar Deixe atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Jogando pro lado e pro outro novinha E viene essa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Ele esfrega a perereca Tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, 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 esfrega Perereca, esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca e minha mulher vai Ela esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca Ela esfrega, 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 esfrega Bigode fininho, tudo de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tudo de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, ô bota nessa malandra Bota, ô bota, ô bota nessas malandras Ô bota, ô bota, ô bota nessas malandras Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia! Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Lamba saia! Perereca tem que balançar Lamba saia! Lamba saia! Mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Eles frega perereca Tipo o gênio do Aladim Eles frega, frega, frega Es frega, frega, frega Perereca, frega, frega Es frega perereca e minha mulher vai Eles frega, frega, frega Es frega perereca Deus fraco